E a situação precária flagrada em uma das alas do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt ainda não está resolvida, pelo menos essa é a visão da Defensoria Pública de Joinville. Sabrina Guiar volta para contar o porquê isso está acontecendo, qual é essa avaliação. Sabrina, deve inclusive acontecer a partir de agora, pela Vigilância Sanitária, uma vistoria no local onde esse mofo e outras situações precárias foram flagradas? Atualiza para a gente. É, Kelly, esse é o pedido na sequência do que foi um primeiro documento encaminhado pela Defensoria Pública para a Secretaria de Estado da Saúde. Nesse documento que o Grupo ND e nosso jornalismo aqui mostrou, pedia entre vários questionamentos o que a Secretaria de Estado da Saúde fez para sanar a situação em que um vídeo na internet viralizou onde uma paciente e a filha demonstravam condições de mofo, condições precárias em uma das alas, tanto para esses pacientes nas suas camas, matas, como por exemplo nas instalações, chuveiros elétricos. Diante disso, a Secretaria de Estado da Saúde, segundo o defensor, doutor Johnny Luiz Guilgem e Benedetti, respondeu as perguntas dentro do prazo estipulado, inclusive, pelo documento da Defensoria. Só que com as respostas, o que a Defensoria agora quer saber? Se por acaso a vigilância esteve no local, a vigilância sanitária, para fiscalizar, para nessa vistoria dizer se essa ala tem condições de atender pacientes, como também os profissionais que lá trabalham. Diante disso, não parou por aí. O documento está sendo entregue ao Secretário Municipal de Saúde, Jean Rodrigues, a um prazo de 30 dias para responder. Principal questionamento, foi feita a vistoria? Se sim, pede-se, portanto, o documento da Defensoria Pública e, se caso não tenha sido feito, esse prazo está sendo colocado para que seja realizada a vistoria e depois devidamente dada a resposta também. Até então, a gente mostrou, inclusive, Câmara de Vereadores realizando visita com os parlamentares, um dos deputados da Assembleia Legislativa também fazendo uma visita surpresa e o nosso jornalismo acompanhando. Infelizmente, a paciente que no primeiro vídeo apareceu, ela acabou não resistindo às suas condições de saúde e veio a falecer. Mas a situação ainda do atendimento no Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt continua a ser acompanhada de perto por parte da Defensoria Pública. Entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para saber se já foi notificada, se já recebeu esse documento, porque esse documento foi o despacho que aconteceu agora, há pouco tempo, por parte da Defensoria Pública aqui de Joinville. E ainda não obtivemos resposta. Assim que tiver, a gente, claro, vai atualizando. A situação realmente foi precária, como a gente pode observar nas imagens, e por isso que a gente não deixa de acompanhar e mostrar aqui no Balanço Geral. E aí